Ele é muito querido, todos vocês presentes, chega pra cá, todo o povo Vamos receber o prefeito que tá fazendo história, fazendo um trabalho belíssimo aqui em Itabona É o clima pra trabalhar Conversando com as famílias, ele atende a população Cada canto da nossa cidade, no dia a dia Vendo o povo participar, vendo o povo falar O povo pede, ele atende a população E daí? O homem é amigo, o homem é querido, nos bairros de Itabona Onde ele chega, ele recebe o abraço da população Dos moradores dos bairros de Itabona Tá muito feliz pelo bom trabalho que vem Que vem fazendo essa ideia Nossa secretária de infraestrutura, Alba e Melo, também tá presente Olha o rosto castorei, falando com o povo Ele tem total, ele brilha a total atenção à população Ele é muito querido na cidade Ele é bar, ele tem pressa, ele tem pressa E a vontade dele, o interesse deve estar mais do que o seu Cuidado aos cidadãos, que deram famílias Principalmente aqui em Rio Grande do Brasil Augusto Castro Já há, já há O prefeito, ele é o prefeito O prefeito querido o povo Ele não paga, claro, faz famílias Ele faz questão de pagar os cidadãos e cidadãos Aqui não paga o barulho, ele veio, vendeu o seu novo serviço Olha a obra, sempre entregue Olha a burguesa, e tem mais, ele adentiu as obras Ele tem mais, com cheque para a comora E o nosso prefeito querido para a entrevista Atenção, esse é o meu grupo O prefeito da Bucicato que entrega mais uma praça Hoje aqui em Itabu, na Praça Santa Maria Que é um nome, uma homenagem É uma pessoa que foi assinada com a coisa Tive aqui em Itabu, não foi prefeito? Pois é, estou aqui ao lado da comunidade Do bairro Maria Pinheiro Uma comunidade carente da cidade Com várias comunidades também Que aguarda a presença da prefeitura Estamos chegando aqui hoje Uma praça totalmente requalificada, moderna Que vai dar um ambiente de lazer Com todos os tipos de iluminação A cidade precisa exatamente disso Que nós estamos fazendo É uma obra que conseguimos planejar No ano de 2021 para executar agora Pavimentação, requalificação, iluminação Ava Curaco, conseguimos intensificar E hoje aqui, ao lado da população Inaugurão, a praça do bairro Maria Pinheiro E outras praças aí pela frente, prefeito? Adianta pra gente? Com certeza, praças Acho que é um ambiente de lazer Que dá segurança Que dá oportunidade à juventude À família local Participar do lazer Não só praça É uma requalificação do entorno E mais pavimentação E iluminação pública Ok, muito obrigada Obrigada, prefeito Parabéns Só por fim, não é? Obrigada O prefeito chegando O prefeito chegando Não Aleluia O prefeito popular O prefeito que tem o Itabonense No coração Augusto Castro Estamos aqui com o secretário de infraestrutura Almi Melo Júnior Almi, mais uma obra realizada pelo prefeito Augusto Castro E por essa secretaria de infraestrutura Através também de Sousa Lino Uma praça charmosa Que o bairro precisava ter uma coisa diferente Uma praça moderna Os mesmos materiais que foram usados nas praças do centro É essa a gestão do prefeito Augusto Castro É isso que ele solicita a gente O secretário Júnior Brandão Major Jaco Montes Aqui, o presidente da ONU Diretor do prefeito de Itabonense A esposa O pessoal presente aqui Está no sangue 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 Está no presente Participando E o popular Amigo do povo Ele faz questão de De ter um contato com o povo Esse é maravilhoso Prefeito amigo Prefeito milho Prefeito trabalhador Augusto Castro Prefeito Itabonense A esposa O secretário também Para tomar essa frente de honra Ao lado do nosso prefeito Os vereadores Os demais secretários também Nossa secretária Aqui com a gente Todos os nossos amigos Rebendando o coração Uma liberta Toda a movimentação da população A felicidade do povo Na inauguração dessa praça Equipamento de lazer Convivência Vai dar segurança Sabendo aqui A felicidade da população Do bairro tão carente da nossa cidade O bairro Maria Pinheiro Estamos trabalhando Para ter empregado Em outras localidades da cidade Estamos na praça Para alimentação e iluminação Prefeito As foco na cidade também Pois é Nós estamos já pegando O ritmo acelerado Tem já obra Iniciada no Pedro Jerônimo Está chegando no Daniel Gomes São Pedro Na Pedro Jorge Quero anunciar E entregar o outro lado Da cidade também E a manutenção Está pra buraco Quanto o senhor falou Sobre a realização Na faixa jurídica Pois é Vamos fazer O Fem Deus Esse ano A tradição Que o Nordeste tem Que a Bahia tem Que é o Itapedro De 29 a 3 de julho Vamos fazer uma coletiva Com todos vocês Na imprensa Para anunciar Porque Nós temos dois anos parados O mundo todo E agora começa a retomar Os nossos artistas locais Que serão pra eles no palco E também a tração De anunciar no momento certo E agora começa a retomar